Obracão bem forte, a galera bonita de Moço Chapéu Bahia, Hoje eu vivo, esse amor, que eu perdi, e acabou, sem querer, renasceu, a vontade, de ser teu, A tão linda, gostosa, sublime, charmosa, deu dó, ai deu dó, a vontade no peito, naquele momento, falou, ai falou. Sinto falta dela, namorar com ela, fiz um beijo com fervor, que ela dava com o amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim, uma namorada assim. Hoje eu vivo, hoje eu vivo, esse amor, que eu perdi, que eu perdi, e acabou, e acabou, sem querer, Sem querer, renasceu, renasceu, a vontade, a vontade, desperteu, desperteu, a tão linda, gostosa, sublime, charmosa, deu dó, ai deu dó, A vontade no peito, naquele momento, falou, ai falou. Sinto falta dela, sinto falta dela, sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim, uma namorada assim. Sinto falta dela, namorar com ela, fiz um beijo com fervor, que ela dava com o amor. Sinto falta dela, sinto falta dela, sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim, uma namorada assim. Música 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 Música